Música Assista agora Manhã Gazeta, programa livre para todos os públicos. Música Hoje é sexta-feira. Pois é. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de quem? Deixa eu ver a conversa fora. Tomou um banho de mar? Uma cervejinha? Cervejinha, o Leonardo tá certo, né? Sobe o som aí. Hoje é sexta-feira. Mas nós estamos aqui ao vivo porque sexta-feira também é dia de saber o que os famosos estão postando no Twitter. Vamos twittar agora. Tá assistindo a gente? Começa a twittar junto com a gente. Acordou? Ah, nem foi dormir? Então é com você mesmo. Olha quem tá aqui, o Tiago Rocha. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Cláudia. Bom dia pra você, viu? Bom dia pra você também. Feliz porque todo mundo tuita. Você não imagina como o pessoal fala de você no Twitter. Como o pessoal me fala na rua, manda um beijo pra Claudete. Então já aqui vocês que me falam na rua, tô mandando beijo pra Claudete. Beijinhos, viu? E é uma ferramenta que pegou mesmo, né? E todo mundo aproveita pra dar recadinho. E uma ferramenta boa pro artista que aproveita para desmentir algo que tenha sido publicado e não condiz com a verdade, não é, Tiago? É, porque muita gente fala e faz perfil. O que que acontece? Todo mundo quer ser famoso pelo menos por um dia, né? E a internet possibilita isso. Eles vão lá, fazem fakes. O que são fakes? São aqueles personagens... Os falsos. Os falsos. Falsos. Boa, falsos. Os nota de 500. Um dos falsos é o Matheus Solano. Ah, jura? Mas tem Matheus Solano de tudo jeito. O Matheus Solano, Matheus Solano BR, Matheus Solano underscore. Agora, como que o fã do Matheus Solano fica sabendo qual é o verdadeiro e qual é o falso? Olha, tem que ver se um outro artista segue o Matheus Solano. Esse que tá na tela é o perfil certo do Matheus Solano. Então você que gosta do Matheus Solano, pode seguir arroba Matheus Solano com T-E. Porque tem Matheus Solano no Twitter com TH. Esse não é o verdadeiro. Ok. Agora, imagina. Você imagina o Matheus Solano diferente dele que você tá vendo aí no vídeo? Não, não sei. Acho que nunca imaginei. Por exemplo, puxar você, Claudete. Ficar um pouco mais loiro. O que você acha? Ah, não sei. Eu acho que artista sempre pode mudar. Às vezes surpreende a mudança. Fica boa. Olha aí. Olha como é que tá o Matheus Solano. Não, pelo amor de Deus. Volta pra você morrer. Você não gostou, Claudete? Não. Não, é mentira, né? É ele. O que é isso? Esse foi o primeiro trabalho que o Matheus Solano fez na Rede Globo. Você tá até com os olhos claros ali? Olhos azuis. Colocou lente azul. Nossa, mas ruivo. Você não tem os dentes, não, né? Não, não. Só são dentes naturais. Azul. Azul também? Natural. Olha o cadão tônico, né? Ah, agora eu tô merda. Azul, natural. Ele copiou você. Eu falei, tá copiando. Ah, copiou você. Escuta, mas... Ah, não. Não gostei dele. Ruivo de olhos azuis. Melhor assim, moreninho, né, gente? É. Mais bonitinho. E agora ele tá formando par com a Júlia, né? Ih, tá. Tá, tá bacana lá com a Adriana Esteves. Acho que vai dar liga, hein? O negócio pega, né? E ele postou por quê essa foto antiga? Ele postou de tanto que as pessoas falam que ele é falso. Eu falo, não, esse é o perfil falso, é o perfil falso, é o perfil falso. O que aconteceu? O Matheus Solano falou, não. Olha, e ele falou assim, eu entrei no Twitter pra mostrar pra vocês que essa história... E essa foto só ele tem. Pois é. Ok. No tempo, no começo de carreira, da época do Onça. Pois é. Então, o Matheus Solano... Eu acho que ficou diferente, mas não convenceu, Matheus. Ah, não, ele tá... Não tá artificial, não tá? Não sei, ficou melhor, moreno. Tá meio artificial. Ele é de verdade, né? Eu também achei. E quem que tá aí? Aqui, ao vivo, olha. 9h48 ao vivo. Vamos ver a Luísa Valdetari, daqui a pouco eu vou mostrar, mas quem tuitou agora, neste exato momento, foi o Cássio Reis. Ah, é? O ex da Daniela e Vinicius, o Cássio Reis, tuitando. Ele tá falando que tá embarcando. Embarque imediato. Agora... Pra onde? Pra onde você tá embarcando, Cássio? Conta pra gente onde você tá embarcando. É só pra deixar as pessoas curiosas, né? E embaixo, ele tá falando, o Cássio Reis, que ama o Tiago Reis. Oh! Que história é essa? Não, é assim, carinho. Isso, carinho, porque o Tiago Reis é o irmão dele. Carinho, então. Então vocês fiquem tranquilos, não tem nada. Ah, mas irmão a gente tem, além de carinho, a gente tem amor mesmo, né? Tem que amar, né? Aliás, um abraço pro meu irmão que tá aqui no estúdio me assistindo, Felipe, também. É, onde tá o termo? Tá ali, ó. Tá ali de boné, sentadinho. Que dê, Felipe, deixa eu ver você. Olha lá, tá ali, ó. Nossa, ele não tem nada a ver com você. Nada a ver comigo, né? Quem que foi adotado aí na família? Ô, Galdão, era um palaceiro. Conversa com a mãe lá em casa, hein? Qual o nome da tua mãe? É do vizinho, né? Não é o nome da tua mãe, né? Marinha. Quer isso, vizinho, não. Dona Maria. Um não tem nada a ver com o outro, Dona Maria. Tem alguma coisa errada aí. Tô brincando porque em casa também tem uns que não parecem, né? Então, beijos pros meus também. Beijos pra todos os irmãos. Pra todos os irmãos. Até os irmãos, irmãos. Beijos pra todos os irmãos. E pros irmãos que estão brigados, hoje é um bom dia. Pra voltar a falar com o irmão. É isso daí. Claro. Vai até a casa do seu irmão. Ó, não dá pra ficar brigado com o irmão. Porque a pessoa que você confia é família, não é, não? Quem te ajuda é família, quem te ama é família. Então, liga pro teu irmão. Pronto. E a gente tá aqui falando de visual. Visual. Imagina você quando os famosos trocam de visual. Você imaginou o Neymar com visual novo? Já, porque aquele lá dele tá bem ruim, viu? Não, o Claudete não fala, não. Não, aquele cabelinho é ruim. Não, vai sair do ar a televisão. O Neymar vai vir aqui, vai... Não, não, mas o cabelo é feio, eu acho. Não sou eu, né? Não, aquele cabelo não tá legal, Neymar. Ele colocou óculos também. Mas ficou melhor? Estilo Pelanza, do Restart. Quer ver? Quer? Olha aí, esse é o Twitter do Neymar. Agora nós vamos aproximar pra você ver a foto do Neymar de óculos. Ele tá lá no fundo, olha aquele lá no fundão. É o Neymar com os amigos dele, aquela coisa toda. Um belisquinho, né? No barzinho. Mas, ô Neymar, acho que não funcionou muito não, hein, meu? Tá meio estranho, assim, né? Eu não consigo enxergar muito bem, não. Você não consegue enxergar? Vamos tentar aproximar um pouquinho o Neymar aí, mas o Neymar não tá, não ficou, não combinou o Neymar. Ah, tá, agora dá pra ver aqui no monitor que eu tava vendo. Nossa, nada a ver. Eu fico pensando como fica o cabelo do Neymar depois que ele tira o boné. Olha, deve ser... Porque ele é pra cima, aí põe o boné, achata. Será que cai pro lado? Será que cai pra trás? Cai no olho? Aquele teu pé? Olha, nada contra o cabeleireiro do Neymar, mas é o cabelinho feio. Faça em outro. Vou recomendar outro cabeleireiro, não, tá por fora. Não, 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 Neymar. Cadê o que tinha que dar? Será que ele gosta do Restart? Por isso que ele colocou esse óculos também? Pode ser, né? É um grupo legal, ele é jovem. Agora é um menino, ele é bom pra caramba. Não, 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 não presta não. Joga lá no Murumbi, vai. Você gosta, né? Não joga não. Joga lá no Parque São Jorge, que é muito melhor. Joga lá. Presta. Aí, presta. Olha só dessa aí agora. Preta e bacana. Colorido. Vai pra frente. Tudo bem. Olha, daqui a pouco a gente mostra o Twitter ao vivo, porque o Twitter hoje decidiu sair do ar. O quê? O Dentinho, nosso diretor de TV, tá com a Dani Souza? Tá pegando. Tá pegando. É o Dentinho, diretor de TV? Tá bem aberta, Dentinho. Dentinho? Essa aí se escolheu. Dentinho? Você escolheu a dedo, hein, meu? Caracas, meu. Não, e o cara tá apaixonado. Quer ver o Dentinho? Olha o Dentinho aí. Ah, é esse Dentinho, né? Nossa. Tem o Dentinho aí. Ô, Dentinho. Tava achando que você tava na maior, né? Nossa, cara, eu tô cortando os pulsos aqui, porque, olha só que... Ele tá onde aí? Tão lá na Europa. Fizeram um tour. Ele tá jogando lá no... Ela foi junto, né? E ela foi junto, falou que nem precisa de trabalho. Falou com o Vildomar Batista, falou assim... Ah, passei em Milão? Milano. Nossa, Milão é lindo. Vale a pena mesmo. Eles estão morando na Ucrânia e eles fizeram uma pose na frente da catedral. Ah, e aquela catedral é maravilhosa. Catedral Duomo Tutimoradente. Ah, meu Deus do céu. Olha lá, olha lá. Te vê, te vê, te vê, a catedral. A catedral. A gente vai entrar, te vai entrar. Olha só. Ah, essa catedral é maravilhosa. Que espetáculo. Tem pomba aí, Claudete? É o amor, né? Deu certo, né? Deu certo. Todo mundo criticou, mas tá dando certo. É, vamos ver com o tempo dura, né, gente? Eu torço, porque eu sou amigo da samambaia, mas torço até a página do... Fala, né? É. Não chama de samambaia que ela não gosta. Tá bom, tá bom. Mas o que o dentinho tá regando a moita, tá regando. O que que é isso? Tá uma bomba bonita, tá regando a samambaia, Claudete. Ah, tá cuidando, cuidando. Cuidando, Claudete. Ah, entendi, entendi, entendi. Olha, daqui a pouco tem bomba. É? Polêmica. Bomba, bomba, bomba. Luciana Gimenez, como você de casa, nunca viu. É? No Twitter? Ixi. Tá bom, o que você tem agora aí? Aí, aí. Agora vamos mostrar aqui o Twitter ao vivo. Você sabe quem tá tweetando agora? Otávio Mesquita. Mentira, ele acorda tarde. Ele é notívago. Olha aí o Otávio Mesquita. Agora eu não tô entendendo. Ele tá gravando uma matéria. Olha onde o Otávio Mesquita tá. Acabou de postar, ó. 19 de agosto de 2011, Otávio Mesquita ao vivo postando. E tem mais foto. É. Agora tudo... Onde ele tá? O que que é isso? É o Porto de Santos? Vamos botar no perfil do Mesquita pra descobrir aqui, ó. Ele tá no Porto de Santos. Ele tá fazendo uma matéria mostrando um barco da Patrulha da Marinha do Pré-Sal. Ah, que bacana. Eu nem sabia que existia a Patrulha da Marinha do Pré-Sal. Deve ter, né? Porque o Pré-Sal tá com tudo e tem que cuidar, não é? Será que o pessoal rouba a Pré-Sal? Os piratas do Pré-Sal? Chega o cara lá com aquele olho de bandana. Eu quero o Pré-Sal. Ah, mas vai ser bem legal essa matéria, né? Vai ser bom. Vai. Mesquita, depois conta pra gente aí quando vai rolar, né? E agora, é verdade que tem... Ah, não sei se eles colocaram alguma coisa. Tem um noivado aí de famoso? Claudete, você começa a tumultuar e não é bem por aí. Porque o pessoal faz fake, Claudete. Ah, será que é mentira? É, fizeram fake da Mirella Santos lá no Facebook. Não. Todo mundo comentando? Todo mundo deu. Todo mundo deu barrigada. Barrigada pra todo lado. Barrigada, pra você que não sabe, é um jargão jornalístico. Onde você conta uma história e aí mudam a história. Que não é verdade, né? Tem uma barrigada. Entrou de gaiato no navio. Barrigou de verdade. Por quê? Não é? Colocou lá, tem uma mulher que se passou pela Mirella Santos no Facebook. Meu Deus do céu. Colocou assim, estou noiva. Até no Facebook é possível, né? É possível. Porque o cara chega lá, faz o fake e tal, passa por outra pessoa. E falou, todo jornalista, sem checar. Ô, meus coleguinhas, vamos checar as fontes. Não pode dar sem consultar. Ela estava noiva de quem nesse boato? Do Ceará. Do Ceará? Do pânico. O Wellington Muniz falou que está e não estava. Você não é casado? Não, estão separados. Tá. Estava separado. Tá bom. Ela não namora, está solta, livre. E é mentira? E por que essa mulher fez isso? Porque ela queria. Olha, mas dá pra descobrir, viu? Tem detetives aí pra internet. De repente, a pessoa que faz isso pode ser punida. Olha aí os dois juntos, ó. Pessoal, eu tô muito brava com o Facebook fake, que anda colocando coisas mentirosas sobre a minha vida. Essa menina se passa por mim e, inclusive, continua. Ela detona. Olha o próximo post. Inclusive, vamos ver a próxima foto, porque anda falando com a imprensa. Diz a Mirella para que todos não caiam no condo do vigário, porque no momento ela não está noiva e, assim que ficar, ela avisa vocês. Ah, mas isso eu acho legal, assim, a pessoa poder vir e desmentir, né? Só que até aí, às vezes, Inês é morto. Já, não tem jeito. Já, a notícia já se espalhou e já ficou muito chato. Vamos ao vivo, Twitter. Ao vivo no Twitter. Vamos ver aqui quem tá. Ah, eu vou mostrar pra você daqui a pouco. Ó, porque hoje o Twitter tá fora do ar, viu? O Twitter hoje decidiu, tá fora do ar. Olha como acontece. Hoje tá muita gente twittando, claro, por causa da audiência do nosso programa. E olha aí. Aí cai. Cai. Agora vou entrar aqui pra você no Twitter. O que está acontecendo? Olha, ele cai, ele volta. Problema hoje, né? Da Luísa Valdetaro. Vou entrar aqui pra você, porque a Luísa Valdetaro, ela se feriu. Não sei nem quem é. No programa do Faustão. Quem é? Ela tá fazendo o Cordel Encantado, quer ver? Vou mostrar pra você a Luísa aqui, ó. A Luísa Valdetaro. Você que gosta. Aqui, ó. Pronto, a Luísa. Ah, já sei quem é. Viu? Ó que fácil. A gente faz ao vivo aqui, ó. E ela tá falando que saiu em todos os jornais, em todas as revistas, que ela passou mal. Porque participou das provas do Faustão, ó. A todos que perguntam. Estou bem. As dores estão diminuindo aos poucos. Mais uns dias eu estarei zerada. Obrigada. Nossa, coitadinha. Então, olha lá. O negócio tá pesado mesmo. Não, foi grave. Ela participou daquele quadro do Faustão, o sufoco do Faustão, e ela realmente passou por um sufoco. Olha a foto, olha o estado da Luísa. Vou mostrar pra você. Minha nossa. Olha aí. Olha aí. Ela saiu. É até que faz a irmã do Timóteo, não é? Antônia, acho que é. Antônia, é isso mesmo. Antônia, exatamente. Ela foi participar e nesse mesmo quadro estava participando o Michel Teló, o rei da fugidinha do Faustão. É fugidinha, aquela coisa toda. Ela teve que sair de ambulância. Nossa, coitada. Tomou alguns pontos, tomou dois pontos. Nossa, coitada. O Michel Teló tomou 15 pontos. Nossa, mas o que eles estavam fazendo? Aquelas provas do sufoco, era uma torre que balançava e eles tinham que chegar no topo da torre e bater o sinal. Caíram, despencaram. Eu acho melhor trocar esse quadro de sufoco com o hospital do Faustão, porque desse jeito não dá. É perigoso, né? Gente, não vamos fazer mais essas brincadeiras. Perigoso com o artista, perigoso com o público, não dá para colocar a vida das pessoas em risco assim. E ela vai voltar a gravar o Cordel Encantado? Vai voltar a gravar a novela a partir de amanhã, já começa a gravar, mas ela falou que está parecendo o Kiko do Chaves. Com a bochechona, está cheia de hematomas e depois de muita maquiagem, a Luísa Valdetário volta. Puxa, tadinha. E a novela, aliás, estamos tocando aí uma das músicas da trilha sonora, é um sucesso danado, porque é linda, né? Considerada uma das melhores dos últimos tempos. Bem bacana mesmo. O que mais você vai me mostrar? Daqui a pouco. Daqui a pouco você que está assistindo... Olha, não sai daí. Não sai. Fica com o teu controle parado, porque você vai ver a Luciana Gimenez como nunca você viu a Luciana Gimenez. Não complica a minha vida, hein? É ela que você vai mostrar. Não, a Luciana... Ela postou? É verdade? Ela postou o Twitter verdadeiro dela? É o Twitter verdadeiro dela e tem mais, tem vídeo para comprovar. Ih, meu Deus, aquele vídeo que você mostrou aqui da Glória Maria cantando já deu o que falar, né? Ah, meu Deus do céu. Ainda ficou criticando. Ô, Glória. Coitada jornalista. Glória, Glória, Glória. Ela canta bem. Glória, não liga para ele. Está linda, gostosa, bonita, canta bem, vai em frente. Glória, depois te passa o telefone do professor de canto. Está puxado. O que é isso? Ah, já gravou até disco. A Suzana Vieira também gravou. Ai, Suzana. Cala a boca. Ô, Claudeta, estamos ao vivo, né? Dez horas. É lógico, ao vivo. Então, tudo bem, comportado. Um garoto comportado a partir de agora. Para a próxima. Próxima. Vamos falar da Tiziane Pinheiro. O quê? Porque a Tiziane Pinheiro levou a filha dela para o zoológico. Que bom, passeio. Mãe, presente. É, passeio legal. Levou a Rafaela. Você conhece a Rafaela? Conheço. Já mostramos aqui no programa. Vamos mostrar mais uma vez. Agora, a Rafaela no zoológico. E ela fotografou e postou no Twitter. Postou? Olha aí a Rafaela no zoológico. Cadê? Esse é o Twitter da Tiziane Pinheiro. Você que gosta da Tiziane, pode seguir. Olha a Rafaela ali, ó. Ah, passeando. De óculos, toda meninona. Ela é danada, viu? Ela está com o peixe na boquinha do filho do Otávio Mesquita no aniversário. Olha lá, Rafaela. Olha a Rafaela chegando mais perto. Olha a turma da chupeta, ao lado da turma da chupeta. Mas ela não está usando chupetinha, não. Parece a turma da fofura. Você lembra da turma da fofura, Claudete? É mesmo, é verdade. Todas fofurinhas, todos bonitos. Ah, o zoológico é um passeio tão lindo, viu? Olha aí, você está vendo a intimidade, então, da Tiziane, né, casada com o Roberto Justus e da filhinha dele, lá no zoológico. Agora, você pensa que passa por aí? Tem que passear. Por quê? Não para por aí. Não? Ela foi ver de perto a girafa. Ah, é? Olha a girafa e a Tiziane Pinheiro, junto com a Rafaela, a filha do Roberto Justus, a filha do casal. Eles são demais. Olha aí, ó. Olha aí, que bonito. Rafaela. Gozada, e como criança gosta das girafas? Sabia? Gosto. É onde eles param mais tempo. Será que é por causa do pescoço da girafa? Ah, não sei, ela é diferente, ela é simpática, a girafa, né? Ela não se esconde, ela está sempre por ali na frente. Essa aí, tem mais uma foto. Vamos ver mais uma foto das duas. Olha, o nosso zoológico é tão lindo, tão lindo. Vale a pena mesmo um passeio. Quanto é fácil que vocês, caso não vá ao zoológico, eu levo seus filhos? Olha aí, a mãe. E a Tiziane parece ser uma mãe bem presente, né, Claudete? Ah, com certeza, né? Mesmo com a filha e uma garotinha ainda. As atribulações do trabalho. Um beijo, Tiziane, legal, viu? Vocês sejam sempre felizes aí. Ô, Claudete, o Tom Cavalcante está online agora. Tá, mas já acordou. Já acordou. Ô, Tom. Nossa, o Tom. Ele nem dormiu, então. Ele não faz shows aí? Aqui o Tom Cavalcante, ó, conversando com o pessoal. Olha aí, o Tom Cavalcante falando que vai fazer show no... Aliás, o show do Tom Cavalcante. Você foi assistir, Claudete? Esse não, esse último não. É muito bom. É muito bom. O que ele está contando? Onde vai ser o show do Tom? Vamos falar para ele aqui. Onde vai ser o show do Tom? Vamos carregando. Ele tem feito aqui, né, semanalmente. É isso que eu falei, acho que ele nem foi dormir ainda. As quartas, na Rua Jamariz. Então, acorda cedo mesmo. Tem que acordar cedo. Olha quanta gente o Tom Cavalcante tem. Um milhão e cento e oitenta mil seguidores. Que bacana, né? É um disparate. Um milhão é muita gente, né? Ah, ele vai para Fortaleza, olha lá. Olha aí. Fortaleza. O Brasil é hoje o show dele em Fortaleza. Então, atenção, você que vê a gente aí em Fortaleza, pode curtir aí o show do Tom Cavalcante. Uma figura. Um figuraço aí, olha. Ele falando assim, olha. O César Polvilho falando que foi lá no show do Tom Cavalcante. Aí ele falou assim, pô, mas você foi no meu show e você nem foi falar comigo. É que às vezes é muita gente, né? Muita gente que quer ficar no camarim, aquela coisa toda e vai e volta. Um abraço para o Tom Cavalcante seguindo. Ô, Claudete, qual é o teu Twitter que a partir de daqui a algumas semanas você vai começar a usar com mais frequência? Deixa eu acostumar primeiro, depois eu te conto, tá? Ó, aqui, ó. Vamos, ó, aqui o Facebook do Tom Cavalcante também, ele tem Facebook. Um cara antenado com tecnologia. Agora, o que eu quero mostrar para você é que todo mundo... Ó o Tom Cavalcante aí. Ei, Tom Cavalcante. A Vinha Bastos, amigo. Ele fala para as pessoas curtirem ele no Facebook. Olha aí o Tom. Tom Cavalcante. Vamos curtir o Tom Cavalcante, vai. Vamos curtir aqui, ó. Vamos ver. Pá! Curtindo o Tom Cavalcante. Pronto, já curtimos o Tom. Ô, Claudete, tenho que mostrar para você. Adoro o Tom. Ele é muito legal. Quem matou o Salomão Ayala? Vamos ver quem sabe. Não, eu quero saber quem matou a Norma. O Salomão não é muito tarde. Salomão. A Norma, quem matou. A Norma, eu não vou falar para você. Por quê? Você não vai estragar a história. Lógico que você vai falar. Não vou? Não, se você sabe, você vai falar. Não vou falar. Vai falar. É agora que ele fala, gente. Não. Está todo mundo curioso. Não, não. Ô, fala, ô, morre também. Não, 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 Claudete. Não. Quem matou a Norma? A Norma é uma menina que eu diria que ela é devassa. Não, o Salomão Ayala. Ah, o Salomão? Ah, o Salomão não assiste. Não, você quer que eu fale a Norma, não vou falar a Norma. Vai, fala aí do Salomão, então. Estão querendo saber? É o mesmo da versão original? Não, o mesmo não é. É, porque a primeira versão, quem fez foi o Dionísio Azevedo. Sim. Agora, nessa versão, a primeira versão foi quem matou, foi o Edwin Luiz. Então, e agora? Essa versão, eu não vou falar pra você. Ué, você não vai falar por que que ficou fazendo propaganda aí? Não, porque acabou o tempo do quadro. Acabou? Acabou o tempo do... não pode falar mais. Imagina, porque acabou, o quê? Não acabou nada aí. Fala logo. Quem matou? A devassa Sandy Lea. Mostra aí, tem? Duvida? Deixa eu ver. Olha aí, quer ver? Sandy, a moça que matou Salomão Ayala. Será? Você duvida? Quem que descobriu? Eu descobri. Você descobriu? Com os meus informantes, meus investigadores. Deixa eu ver, então, coloca no ar também. Você está duvidando, porque essa é uma informação quente. Ninguém mostrou, ninguém mostrou. A Fernanda Rodrigues é minha parceira. Nós somos amigos. Certo. E ela... Atriz. Atriz. Atriz, Fernanda, namorada do Raoni. Tá preparada pra ver? Tô. Eu... Olha, não sei se é melhor. Não sei. Vamos deixar pra outro dia, Claudete. Não, coloca logo aí. Semana que vem. Coloca logo. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Na tela estará ela. A assassina Sandy. Ah. É verdade, Claudete. O que que é isso? Aí está ela. Eu quero saber quem matou a Norma. Fala aí. A Norma eu não vou contar. Não, porque senão... Porque não sabe. Não, porque depois a Rede Globo vem e briga. É nada, não vai contar porque não sabe. Não, eles brigam. Ninguém sabe, ninguém sabe. Aí eu vou ter que andar de carro blindado aqui em São Paulo. Não posso mais andar de ônibus. Você vai me ligar às 21h30, sei lá, né? 15h para as 10h, 10h15 para me dizer quem é, né? Da noite. E no final das contas, eu acho que você nem deve assistir o último capítulo. Por quê? Não, porque não vai matar. Imagina, eu gosto da Norma. Ninguém vai matar, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Vai ressuscitar, sabe? Então... Vai, 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 vai. Vai em frente aí, vai. Ô, Claudete... Já vi que você não gosta do Incessado do Coração. Eu não gosto. Eu gosto do Astro. O Astro não assiste muito tarde. Eu assisto a Fazenda. Fala aí. Você gosta... Aliás, o João Kleber rodou, né? Com a Itajan. Ô, João Kleber. Não deu. Vai ter que fazer teste de fidelidade lá em Portugal, porque rodou. É, o João Kleber está bem aberta em Portugal. Ferraris na garagem. Trabalha na Recorte lá. Está indo muito bem. Rodou, rodou. Olha, eu estou aqui no Twitter, ao vivo. Se você tem Twitter, me segue aí. Arroba Thiago Rocha BR, Thiago com TH, tudo junto. Thiago Rocha BR. E a Débora Seco está online. Ai, Débora Seco. Ah, meu Deus do céu. Eu vejo que ela não sabe o que matou a nós. Vamos perguntar para ela, ao vivo. Olha aqui o Twitter. Vamos ver o Twitter. Aqui, ó. Ei, Débora. Galera, o Twitter mudou. Vamos ver. Débora... Ai, que espetáculo. Gente do céu. A Débora Seco. Olha, a Débora Seco só não é mais bonita que a Adriana Ribeiro. A Débora... Não. Não. Aí é páreo duro mesmo, né? Porque as duas são lindas. Tá, fica uma loira para lá, uma loira cachinhada. Agora, como está linda a Débora Seco, né? Está bonito. Está bonito. Olha aqui. Tanto é que o médico da Débora Seco, que é aqui de São Paulo, é um dos mais procurados na atualidade. Sabia? Pelas paulistanas. Tem fila para falar com o doutor, porque é um tratamento diferenciado, que ali é suplementos, pronto, falei. A nutrição. E deixa a mulher gostosa demais. É por isso que ele... Maravilhosa. Ah, isso é verdade. Ah, sim, de paulistanas procurando o mesmo médico que ela. E olha aí a Débora Seco fazendo altas revelações no Twitter, falando que já está com saudade da Natalina, viu? Está dizendo que ela vai fazer falta e vai, viu? Quem gosta de uma piriguete, né, Cláudia? Que papel... Não, mas ela trabalhou tão bem, né? Aumentou o papel dela. Eu gostei. Parabéns, Débora Seco. Linda. E na novela também. E o que vai acontecer com o personagem dela? Não sabe, né? O personagem dela, não vou falar. Não vai falar. Ah, não vai falar. Não sabe, gente. Não pode falar. Não sabe. Esse estufoqueiro, igual o Marcelo Bandeira, que vem aqui, fica estragando a surpresa. Não, o Marcelo Bandeira sabe tudo. Tudo. Fica estragando. Ele já contou, tá? Não, ele estraga a surpresa. Não, não, não estraga a surpresa, não. Marcelo, tem que contar. Não é? Tem que contar. Ele não sabe. Tiago não sabe, por isso que ele não conta. Quem matou a norma? Não sabe. Não sabe quem matou a norma. Gente do céu. Eu sei, mas não vou falar. Você não sabe. Nossa, claro que sei. Sabe nada? Sei e não falo. O que? Amiguinho do Gilberto Braga? Porque eu sou amigo do Gilberto Braga. Do Ricardo Linhares? Tudo, meus amigos. Duvido, duvido. Mentira, mentira. Faz festa de aniversário. Vai, mostra mais gente aí. E por falar em festa de aniversário, quem frequenta a minha festa de aniversário é a Sabrina Sá. É teu aniversário? Não, já foi. Ah, já foi? Agora foi o aniversário do Emílio Surita. Ah, ô Emílio, parabéns, beijinhos. Quando a Sabrina Sá vai na minha festa de aniversário, ela gosta de comer coxinha. Ela adora coxinha. Agora, na festa do Emílio Surita, ela adora comer, sabe o quê? O quê? Brigadeiro. Com aquele corpo, comendo brigadeiro. Ah, mas pode, né? Será que pode? Ah, pode, ô, tá linda pra caramba. Depois vai me escandar, gente. Não, um brigadeirinho, você fala, não vai fazer mal, não. Vai ficar do tamanho do Jô Soares, eu não quero saber. O que que é isso? Eu não quero saber. Vai engordar mais comendo as suas coxinhas. Não, mas minha coxinha engorda. Não, mas minha coxinha engorda. Não, mas minha coxinha engorda. Olha só, olha, por falar em coxas, olha. Nossa, que caixona de brigadeiro, até eu tô com vontade, olha. Uxi. Ô Sabrina, deu água na boca. Ô Tiago, falando sério, sabe por quê? Porque agora é famoso, faz festa de aniversário, festa infantil. Não sei por quê, a maioria faz festa infantil. Será que eles não tiveram dinheiro pra fazer na época? É, acho que tava meio ruim a situação na infância, né? Durando, né? É, eu acho. E agora comem tudo de brigadeiro, algodão doce, é tudo festa infantil. Pipoca, rodo. Quer dizer, a próxima festa que você fizer, faz festa infantil. Você vai ver, vem chique de famoso lá. Festa infantil é bom? É, o famoso adora festa infantil. Mas agora é chique, Caldete, eles fazem brigadeiro de colher, aquelas coisas. É brigadeiro que eu comia em casa, 20 anos atrás, gente. Eu gosto de carne louca, coisa... Ai, que pobre, gente. Espetinho de batata, que delícia. O que é isso? Batatinha no... No espeto? E carne louca? É, e aquele repolho. Tem aniversário, tem isso? O repolho com a salsicha? Esse, Caldut. E picles? Você vai no aniversário? Aquela cabeçona de repolho, né? Isso, que põe o papel alumínio assim e espeta, assim, chique. Nossa Senhora, e deve servir Cuba Libre ou Gintônica? Mas Gintônica, a gente faz aquele refresco de 2 litros, sabe? Aquele saco, um pacotinho assim. Ah, eu sei, o que? É isso. Um suco. Se duvidar, põe naquele barril de 20 litros de água. Nossa, que lula, é uma delícia, Caldete. Ai, meu Deus, você deve comprar um barril de chope. E é docinho, olha, aquilo é docinho. Fritar uns pastéis. O único problema é que a gente não sabe o que é a compra. Jura mesmo? Agora, você quer saber a verdade? A verdade? Verdade, verdade. Carne louca é uma delícia. Tá vendo, eu sabia. Aquele palitinho com pedacinho de plix, azeitona, né? Tem cenourinho em plix, em picles, tem nabe em picles. Aí vem um pedacinho de azeitona, uma rodelinha de salsicha. Que delícia. Nossa, não é nada, mas é tudo de bom, né? Adoro. Churrasco grego. Churrasco grego no centrão. Ah, que delícia. Não, aí desapareçada. Aquele espetinho de... Vai, 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 vamos pro Twitter. Você veio aqui pra twittar. Twitter. Você imagina de quem é esta asa que está ao vivo no Twitter. Ao vivo. Da Gol. Não, não fala. É comercial, Claudete. Olha, eu tô vendo o símbolo. Não, então a gente tira. Não é pra falar que é da Gol, porque não pode. A asa é. Não pagaram nada, mas é. Acabou. A gente coloca essa asa. Só a asa. Agora eu já vi. Não, não. Fala, de quem é. Sabe quem tá dentro, dentro desse caminhão? E fotografou a asa. Fotografou a asa. Sabe, é puta besteira esse Twitter também aí. Não faz isso, Claudete. O cara vai fazer uma viagem, fotografa a asa e coloca no Twitter. Claudete, vão tirar o quadro do asa. Se você falar que é besteira, semana que vem eu já não tô aqui. Não, fala a verdade. Não pode. Você tá viajando e fotografa a asa e põe lá. Mas por quê? Quem é esse daí? Me fala. Cantor sertanejo. Sertanejo. Não, ele não fotografou a asa e colocou no Twitter. Estou dentro do avião. Vejam a asa. Fotografou. Quem é? Ah, vai. Mata. Vamos ver se você mata. É, eu sei lá. Um cara que te amarrou no seu coração. Eu me amarei, eu me amarei. Quem que canta isso mesmo? Eu me amarei, eu me amarei. O Daniel não ia fazer essa besteira. Pois é. Não, ô Daniel. Qual é, Daniel? Eu vou fotografar a asa do avião. Olha aí, o Daniel aí no Twitter. Ele falando, vamos com Deus. Olha aí. Olha aí. Pra onde ele vai? Vamos ver pra onde o Daniel vai embarcar. Agora sim, pronto pra vir. Vamos com Deus. Ele não fala. Ele não fala. Ô Daniel. Isso dá raiva, viu? Mostra a asa, não fala pra onde vai. Fala que tá indo. Aí, ó. Não vai, não vai. Eu acho que ele vai pra Goiânia, ó. Pra Goiânia, né? Eu me amarrei. Olha aí, Claudete. É, Galdino. É o Galdino que tá lá em cima? Sabe o som? E agora, hein? Eu gosto do Daniel, mas, ô Daniel, agora eu tenho que ser sincera. Que besteira, hein? Fotografar asa do avião. Tá bom, tá bom. Ó, da próxima vez eu te dar uma ideia. A mala, pedaço da perna da mala, adivinha, né? Sei lá, a passagem, pra onde eu vou. A asa, sei lá. Bom, você prometeu aí uma bomba, não vi bomba nenhuma até agora. Não viu bomba? Bomba, daqui a pouco. Daqui a pouco. É já. Já? Já. Não, vamos deixar pra semana que vem, vamos contar outra. Não, é já, já. Não, não vou contar aquela, eu não gosto desse cara, eu não vou contar. Tá arriscado. Riscado? Não gostou. Riscado. Não falou dele. Não. Não o meu programa. Por quê? Nem você. Olha quem é. Apaguei. Não creio. Ele. Ele, ele, tchau. Ele. Não falo desse daqui, tchau. Não, não, não. Ele é perigoso, Claudete? Não. Não, não, não sei lá. Ah, entendi. É perigoso ou não. Vai. Vou falar dele. Luciana Gibi. Luciana Gibi. Tem um vídeo na internet que foi hit. Hit na internet. Você que tá vendo, você já deve ter visto esse vídeo antes. Top dos top. Top dos top. Por quê? O que que acontece? É. Uma travesti foi em Roma, ela tava assim, ela tava falando que tava na pior. É. E que tava ruim. Tadinha. E que a vida dela tava, mas ela queria provar pras pessoas que a vida tava maravilhosa. Que ela tava esnobando, que ela era rica, linda, famosa. Ah, ela não falava que tava na pior. Ela estava na pior e se fazia passar por... Tava chique. Chique. Tava assim, a rica. É. Porém, virou sucesso no YouTube. Vamos ver um pedaço desse vídeo? Só pra você entender o que é. Tá. Dessa travesti que não era famosa e virou famosa. Tá bom. Olha aí. Ah, meu Deus. Suspense total. Suspense. Olha lá, olha lá. Ó, vai aparecer. Porque ela falou que tava na pior. Deixa eu ver. Tem áudio. Diferente. Decidi ficar na minha casa, na minha vizinha, né? Pelo dos meus bons drinks. Último esse verão maravilhoso da Europa, da história. E dividindo com vocês, esses momentos meus. Tá gostar geladíssimo, ó. E vai acabar com o cabelo, vai se molhar. Ah, meu Deus. Dá o cabelo. Mesmo com a barrigada. Não, você quase bateu a cara na parede. E teve voados que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, o que quer dizer tá bem, né? Claudete. Você entendeu. O que é isso? Virou famosa. Por isso? Por isso. Ah, meu, vou fazer qualquer besteira e vou pegar essa internet. Não, mas não faz, Claudete. Não faz. Mas o que é isso? Mas agora você vai ver o que aconteceu. Porque os famosos ficaram loucos com esse vídeo. Por quê? Por quê? Ela sai toda... Molhada, quase bateu a cara na parede. A Luísa Marilac. Você duvida? Duvida. E eu acho que até o Marcelo de Carvalho que estava filmando. Ela fez isso, imitou. Quer ver? Porque foi sucesso. Sucesso da internet. Top. Quero ver. E ela decidiu fazer o fubá engrossar. Vai, Luciana. Estou aqui no verão europeu, tomando uns bons drinkers. Aí. Só tem uma coisa a dizer. Se isso é história, o pior! Ah, cortaram o finalzinho. Cortaram o finalzinho. Porque nós reparamos como a outra terminou no finalzinho. Cortaram o finalzinho. Cortaram o finalzinho. Um dia até coloco. Porque o nosso programa aqui é de respeito, tá bom? E é de manhã cedo ainda. Que horas são, gente? 10h18. 10h18. Por isso que a gente não mostrou. Já não gostei que você mostrou a outra, assim, no finalzinho. Não, mas eu vou... Se isso aí está na pior... O que é estar bem. O que é estar bem, tá? Agora... Palhaçada. Não, Claudete. Você faz um desse também? Ah, vai se ferrar que eu vou fazer um desse. Já ouviu, Tiago? Fala aí seus endereços todos. Muito fácil. Você que tem Twitter é arroba tiagorochabr, tiago com th, tiagorochabr, tudo junto. Cuidado que neguinho é fofoqueira, hein? Não fala assim. Cuidado, é, fofoqueira, fofoqueira. É o nosso bandido. Onde mais? Não, você também. Onde se acha? Muito fácil. No Fatos e Famosos. Entra lá, fatosenfamosos.com.br, para saber tudo o que acontece no mundo dos famosos. Um beijo. Para o voltinho e para o retinho. Pode deixar, mando pra eles. Beijos.